Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos ver hoje um pouco sobre prismas e pirâmides. Nós começamos a ver a aula passada, volumes, então nós vamos começar a trabalhar agora com volumes e alguns sólidos mais especiais, quer dizer, sólidos que aparecem mais no dia a dia, que a gente está sempre vendo. E entre eles nós temos os prismas e as pirâmides. Então vamos ver qual é a definição matemática de um prisma, né? Sejam alfabetas dois planos paralelos distintos e R uma reta transversal, transversa os dois planos. Seja a 1, a 2, a n, vértices em alfa de um polígono que você tem lá em alfa, um polígono qualquer. Para cada i entre 1 e n, seja bi a intersecção da reta paralela àquela reta r que foi dada, passando por aí com o plano beta lá do chão, lá embaixo ou em cima. O poliedro que vai passar a ter todos esses vértices agora, a 1, a 2, a n, b1, b2, bn, esses iniciais e esses que obtive, ele é chamado prisma de bases a1, a2, a n e b1, b2, bn e altura h, que vai ser exatamente a distância do plano alfa ao plano beta. Eu tenho um desenho aqui para a gente dar uma olhada, olha. Eu tenho o plano alfa, o plano beta, tem uma reta r que é transversa aos planos, fura os planos, não é paralelo a eles, e tem um polígono aqui com n lados, tá? Para cada um desses vértices, eu vou traçar uma reta que passa por ele e vou ver aonde encontra o plano beta aqui embaixo. Então, onde encontrar o plano beta, eu vou criar um novo vértice que eu vou chamar b1. Faço a mesma coisa com a2, olha lá, uma reta paralela a r, onde furar o plano beta tem um ponto b2. E assim por diante, eu faço com todos os pontos que eu tenho do meu polígono lá em cima. Então, eu tenho essa figura que a gente chama de um plisma, tá? Tem alguns elementos importantes aqui que nós vamos ver quais são. Primeiro, vamos lembrar que a gente tem aquela fórmula de Euler, né, olha. Quantos vértices eu tenho? Eu tenho n vértices aqui em cima e mais n vértices aqui embaixo. Então, eu tenho dois n vértices. Arestas, eu tenho três n arestas. Por quê? Eu tenho n arestas aqui para fechar o polígono, n arestas aqui para fechar o polígono, e mais n arestas, que são essas laterais, que unem um vértice que está no plano alfa com um vértice do plano beta. E as faces? Eu tenho a face de cima, a face de baixo, e para cada lado que eu tenho desse polígono, eu tenho uma nova face lateral que eu estou criando. Então, eu tenho n mais duas faces. Fazendo a conta, ó, vértices menos arestas mais faces vai dar igual a 2. A distância, né, a altura que eu tenho dele, que eu chamo de H, é exatamente a distância de alfa até beta. Eu vou chamar cada uma dessas faces que estão laterais de face lateral e o polígono em cima com o polígono de base, de bases. No momento, a gente fala base inferior e base superior. São dois polígonos congruentes, eles têm a mesma área, tá ok? E essas faces, da maneira como a gente está construindo, são retângulos ou podem ser paralelogramos, tá bom? Definição. Dizemos que um plisma é regular quando o polígono das bases for regular. Aquele polígono inicial for um polígono regular. Todos os lados congruentes e ângulos congruentes. Dizemos que o plisma é reto ou retângulo quando as arestas formadas pelos vértices que estão em alfa com um vértice que está embaixo, aquelas arestas que nós formamos para criar os pontos BIs, forem ortogonais aos planos alfa e beta. Então, está aqui um exemplo, olha. Um plisma regular reto, a base é um pentágono regular e essas arestas formam 90 graus, um ângulo de 90 graus com os planos alfa e beta que são paralelos. Nesse caso, olha, uma primeira coisa que a gente tem. A altura desse plisma coincide exatamente com o comprimento de qualquer uma de suas arestas laterais. Chamamos de área lateral do plisma a soma das áreas das suas faces laterais e de área total a soma das faces laterais mais as áreas das bases. O volume V de um plisma de altura H e base de área que eu vou denotar por S índice B é dado pela seguinte fórmula. É a área da base vezes altura. Como é que a gente prova isso? É aqui que a gente vai começar a usar aquele princípio de Cavaliere que nós vimos na última aula. É o princípio de Cavaliere que permite eu falar que o volume do plisma é dado por área da base vezes altura. Aqui tem uma ideia da demonstração. Como a base do plisma é um polígono de área SB considere um quadrado de lado L tal que L quadrado é SB ou seja, esse quadrado tem a mesma área do polígono da base. Construa um bloco reto de altura H igual à altura do plisma em cima desse quadrado. Pelo princípio de Cavaliere, o volume do plisma será igual ao volume desse bloco reto. Então está aqui, olha, o plisma e eu desenho aqui um quadrado. A área desse quadrado aqui embaixo é igual, né? Essa área aqui que eu tenho aqui embaixo ela é igual à área desse polígono. Eu pego a altura desse bloco exatamente igual à altura do prisma. A área desse bloco eu sei qual é. É a área da base vezes altura, olha. A área da base é L ao quadrado vezes altura H. Portanto, a área desse prisma pelo princípio de Cavaliere vai ser a mesma. Desde que, para qualquer plano que eu corte os dois sólidos, as seções que eu obtenho têm a mesma área. Essa área aqui, S1, vai ser igual a essa área, S2, quaisquer que seja o plano que eu corto paralelo ao plano da base. Portanto, eu posso garantir que os dois são o mesmo volume. Então o volume desse plisma é exatamente igual à área da base vezes a sua altura. Exemplo. Vamos calcular o volume de um plisma pentagonal, reto, abaixo. Está aqui o desenho. É como se fosse um recipiente para você colocar comida para boi, comida para gato, para cavalo. Não é uma cocheira quanto uma fala. Sabendo que as distâncias entre as bases é de 15 centímetros, AB mede 3 centímetros e os demais lados do pentágono da base, é um pentágono, olha, medem 2 centímetros, eu quero saber qual é o volume que ele tem. Bom, o volume é a área da base vezes altura. Então eu tenho que determinar qual é a área dessa base. Veja que aqui o meu plisma não está de pele, está deitado, está certo? Essa é a diferença. Vamos calcular a área da base então, olha. A área da base é um pentágono, cinco lados. Aqui mede 3, altura mede 2. Esses dois ângulos são retos. Eu passei aqui um segmento EC e aqui eu chamei de X essa altura para poder calcular a área desses dois triângulos. Esses triângulos são retângulos, então eu posso usar pitágoras, olha. O 2 ao quadrado, que é a hipotenusa, vai ser igual a X quadrado mais esse pedaço aqui ao quadrado. Esse pedaço é metade do lado. O lado mede 3, então é 3 meios ao quadrado. Fazendo as contas, a gente vai tirar que o X é raiz de 7 sobre 2. Então, como é que eu faço para calcular a área agora? Bom, a área vai ser então igual a 3 vezes 2, que é a área desse retângulo que eu tenho aqui, mais a área desse triângulo aqui em cima, que é base 3, altura, que é o X raiz de 7 sobre 2, metade disso. Portanto, dá 6 mais 3 raiz de 7 sobre 4. Bom, isso é a área da base. Como é que eu faço para calcular o volume? Eu preciso ainda multiplicar pelo comprimento do prisma, pela altura do prisma, que era 15 centímetros. Então, o volume está aqui, olha. A área da base vezes a altura centímetros cúbicos, ok? Bom, seja alfa um plano e P um ponto. Seja 1 a 2 a N, pertencentes a alfa, vértices de um polígono naquele plano. Para cada I de 1 até N, considere o segmento de reta de extremos no ponto P, todos no mesmo ponto P e o outro extremo no AI. O poliedro, então, formado agora por um... Eu acrescentei só um ponto. O ponto P, a 1 a 2 a N já existiam, é chamado pirâmide de base a 1 a 2 a N e vértice P. Então, essa é a definição de uma pirâmide. A altura da pirâmide H é igual à distância do ponto P até o plano H. Está aqui, olha. Desenho de uma pirâmide, olha. O ponto P, o polígono da base aqui embaixo, e você começa a unir os pontos P aos pontos que são vértices desse polígono. Isso cria uma pirâmide que vai ter uma base que vai ser poligonal. De novo, se você for calcular a relação de Euler, você tem N vértices do polígono mais o ponto P, N mais um vértice. Você tem duas N arestas, que são exatamente essas arestas que você constrói de P até os AIs, mais as arestas que você tem aqui na base, que são os lados do polígono de ordem N, de N lados, e as faces são N mais uma face. Eu tenho essas faces que estão de pé, os triângulos, e mais a face do fundo. Fazendo a conta, V menos A mais F é igual a 2. A pirâmide é chamada reta quando o ponto P for equidistante, ou seja, a distância do ponto P a cada um dos seus vértices da base for iguais, for sempre igual. A área lateral de uma pirâmide é a soma das áreas das faces laterais, e a área total é a soma dessa área lateral com a área da base. Aí, uma face lateral é esse triângulo. Eu somo todas as áreas que eu tenho desses triângulos. Ela tem aqui vários triângulos, depende de quantos lados tem o polígono da base. E depois eu somo ainda com a área da base, que é a área do polígono que está lá embaixo. Isso me dá a área total do prisma. O volume vai ser igual a um terço da área da base vezes a altura. Dizemos que a pirâmide é regular quando for reta e sua base for um polígono regular. Bom, no caso em que a pirâmide é regular, suas faces laterais são triângulos isósceles. Isso quer dizer, esse lado, para cada triângulo da face, esse lado são iguais, tem a mesma medida. E a projeção ortogonal do ponto P, exatamente no plano que eu tenho a face, no plano alfa, é o centro do polígono da base. Vai ser o centro do polígono. Veja, eu tenho uma pirâmide regular. Está certo? Reta. Então, aqui é regular e esse cara aqui é equidistante a todo mundo. Eu projeto, vai cair exatamente no centro desse polígono que eu tenho aqui embaixo. Chama-se de apótoma da pirâmide a altura de qualquer uma dessas faces. Todas elas são iguais, são triângulos isósceles congruentes. Então, eles têm a mesma altura. Essa altura, uma das faces, eu chamo de apótoma da pirâmide. E por apótoma da base, o apótoma do polígono. Lembra? O polígono tem o seu apótoma. Então, a base é um polígono. Eu chamo de apótoma da base, apótoma desse polígono. E aqui, olha, como esse triângulo aqui é retângulo, olha, esse triângulo vai ser retângulo nesse ponto, a gente já tem uma relação, olha. Apótoma da pirâmide, que está em vermelho, ao quadrado, ele é igual a apótoma do polígono ao quadrado, que é esse amarelo, mais altura ao quadrado. Tem essa relação aqui, bom? Então, aqui, apótoma da pirâmide e lá embaixo, a apótoma do polígono, da base, tá? Exemplo, olha, uma pirâmide regular de base hexagonal, então a base é um hexágono regular, é tal que a altura mede 8 centímetros e a aresta da base mede 2 raiz e 3 centímetros. Qual é o volume dessa pirâmide? Então, vamos lá, ó, volume, um terço da área da base vezes altura. A gente tira isso aqui lá pelo princípio de Cavalier, né? Precisamos calcular a área da base, que é um hexágono de lado L, é um hexágono regular. E o L está valendo quanto? 2 raiz e 3. Nós já sabemos calcular a área do hexágono, nós vimos lá na primeira aula. Então, a área da base está aqui, olha, calculada já, ó, 3 raiz e 3 sobre 2 L quadrado. Vamos substituir o L lá. Então, a área da base vai ser 3 raiz e 3 sobre 2 vezes o lado ao quadrado. O lado é 2 raiz e 3. Efetuando a conta, olha, dá 18 raiz e 3. Bom, portanto, acabou, né? O que vai ser o volume? O volume vai ser um terço da área da base, 18 raiz e 3 vezes a altura, que é 18 raiz e 3 vezes a altura, que é 8. Foi dado no problema, está aqui, ó. Portanto, isso vai dar quanto? 48 raiz e 3 centímetros cúbicos. Esse é o volume daquela pirâmide, ok? Calcule o volume de um octraedo regular de lado L. Então, o octraedo é um daqueles sólidos de Platão. É um dos cinco tipos de sólidos que a gente tem regulares, né? Que são poliedros regulares. Todas as faces dele são triângulos e triângulos equiláteros. E ele tem oito faces. Eu tenho quatro triângulos aqui em cima e mais quatro triângulos lá embaixo. Então, eu posso ver esse octaedro como sendo duas pirâmides regulares de base quadradas, né? A base aqui é um quadrado de lado L, ó. Por exemplo, vou fazer o desenho aqui, olha. Esse quadrado de lado L aqui, ó. Tá? Estão unidas pela base. Uma pirâmide para cima, outra pirâmide para baixo. Então, o volume do octaedro vai ser duas vezes o volume de uma dessas pirâmides. Então, para calcular o volume do octaedro, eu calculo o volume da pirâmide e multiplico por dois. Tá? Bom, vou chamar de VP, volume da pirâmide, que é um terço da área da base vezes a altura. A base é um quadrado de lado L, portanto, a área da base, eu sei que é L quadrado. Como a pirâmide é regular, o ponto Q está ali marcado, olha, projeção do vértice P sobre a base é o centro do quadrado da base. Portanto, o RQ, a distância de RQ é metade da raiz de 2 vezes L. Por quê? Porque, olha, na verdade, olha, se você olhar aqui de novo na base, você tem um quadrado aqui, ó, não tem? Você tem um quadrado. O que vai ser, vou apagar esse pedaço aqui, ó. O que vai ser o RQ? RQ é metade da diagonal do quadrado. A diagonal da quadrada é raiz de 2 vezes L. Eu quero metade, então metade da raiz de 2 vezes L. Isso é o tamanho RQ. Agora, eu tenho um triângulo aqui que vai ser retângulo, ó. Esse cara aqui, o PR, é vali L e aqui é 90 graus. Então, nós temos que o L quadrado, que vai ser a hipotenusa, vai ser igual a RQ quadrado mais PQ quadrado, usando de novo Pitágoras. Como o PQ coincide com a altura dessa pirâmide, só a parte de cima, nós temos que o H quadrado, ou seja, a altura, vai ser igual a raiz de 2 sobre 2L. É só fazer a conta. Bom, então eu sei agora a altura de uma pirâmide, tá certo? O volume, então, é um terço da área da base vezes a altura. Então, um terço de L quadrado, raiz de 2 sobre 2L, que vai dar raiz de 2 sobre 6L ao cubo. Isso é o quê? O volume da pirâmide, por exemplo, de cima. A de baixo tem o mesmo volume. O octaedro são as duas juntas. Então, o volume do octaedro vai ser duas vezes o volume dessa pirâmide. Multiplicando por 2, posso cancelar aqui, o volume é raiz de 2 sobre 3L ao cubo. Ok? Bom, pessoal, por hoje é só. Na aula que vem nós vamos ver uma coisa parecida com o prisma, que é o cone. Quando a base é circular, o cone ou o cilindro. Ok? Até lá, até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto